Eu sou a Elisa, aluna do Rio de Janeiro, barulho 1, vou cantar pela essa questão. Eu sou a Elisa, aluna do Rio de Janeiro, barulho 1, vou cantar pela essa questão. Eu sou a Elisa, aluna do Rio de Janeiro, barulho 1, vou cantar pela essa questão. Eu sou a Elisa, aluna do Rio de Janeiro, barulho 1, vou cantar pela essa questão. Obrigada. Obrigada.